Olá, aqui o repórter J. Cabral passando para parabenizar o site Porteiras Agora do meu amigo e parceiro Everaldo. Dez anos de muita história, dez anos de informação verdade com credibilidade, informando para Porteiras, para o Ceará e para o Brasil. Parabéns equipe Porteiras Agora, parabéns meu amigo Everaldo, sucesso. Mas continue aí com esse grande trabalho através do site, das redes sociais. E está de parabéns aí a cidade de Porteiras por ter esse grande trabalho do Porteiras Agora, informando a todos e levando a boa informação. Parabéns, sucesso e a parceria continua. Valeu meu amigo Everaldo, Porteiras Agora, parabéns, é informação verdade com credibilidade. Valeu! E aí E aí E aí E aí